É galera, Maginaldo, Tietê, o trânsito está andando bem, graças a Deus, achei que ia estar parado, mas está andando bem, daqui a pouco atravessar São Paulo, a gente está na Castelo Branco, se Deus quiser, igual o tempo que está nublado para cá galera, chuviscou ontem, choveu, passei no sol, passava aquele caminhão jogando água, certeza que choveu, não cheguei a pegar a chuva não, mas a hora que eu passei já estava, tinha lugar que já estava seco, tinha lugar que tinha poça d'água, Aí a ponte estalhada, eu fiz outro vídeo, um vídeo anterior que eu postei, vocês vão ver aí, postei lá na Dutra, mexendo na pista lá, estão duplicando lá, ajeitando, estão fazendo ponte, estão mexendo em tudo lá, aí ó, isso aqui é a ponte estalhada aqui, atravessa, vem lá da vinda do estado, passa por cima, passa por cima do, do, da marginal Tietê, para quem quer pegar acesso para, para Castelo Branco, Rodonel, e vamos que vamos, graças a Deus, descarregou rápido, ali no Barulhos, descarregou rápido, enrolou um pouquinho, enrola um pouquinho, até se conferir, né, até se conferir, fazer o pagamento da descarga, aí é meio, meio enrolado, olha o sambódromo aqui, galera, o pessoal faz o carnaval aqui, beirando a marginal Tietê, mais arquebancada ali, vocês estão conseguindo, vão conseguir ver, mas, arquebancada baixa, ali ó, e ali na frente, é onde eles colocam o, os carros alegórios, 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 aí na frente, aí, organiza, para poder entrar na pista, aí, é, mas é isso aí, bora que bora, galera, graças a Deus deu certo, agora é só botar acelerador ali, para o lado, semana, aí, se Deus quiser, aí, em nome de Jesus, tá bom, forte abraço, galera, fiquem com Deus, tudo de bom. É, rapaziada, para aí, para, Marcelo Branco, Marcelo Branco não, imagina o Tietê, o palco do momento, pensando no Ferdô de Bossa, tá aqui, o Rio Tietê aqui, ó, hoje o Ferdô tá feroz, hein, você tá doido. O Ferdô tá feroz, hein, o Ferdô tá feroz, hein,